Bom gente, não importa o problema que a gente tem, tem que ter uma luta, tem que seguir em frente, porque tem aqui mais ajuda para salvar, não consegue salvar tudo, vocês estão vendo aí a situação, por favor, eu estou gravando aqui, Safira, ela é essa mesmo, vocês me desculpem, tá então, vamos tentar salvar quem está aqui precisando de ajuda, então tá aqui, Deixa eu prender, a Safira não vai deixar vazia, eu sei que não vai, não conheço, ó Safira, fica aqui dentro, até a mamãe terminar o banho de sua irmã ali, tá, fica aí, é, ó, não sei, Bom, prendi a Safira lá e eu estou com a Fedoca, ela está, com certeza, ela está com doença do carrapato, né, vou mostrar para vocês, vem cá Fedoca, não é apenas a magreza, tá gente, tem que olhar a magreza, Vamos considerar aqui, ó, a mucosa, pálida, ó, espectro de porcelana branca, a doença do carrapato faz isso, ela acaba com os glóbulos vermelhos, dá anemia brava às mães e mata, tá, mata, então, Ela já está medicada, tá tomando a dox, dox de 200, que ela é grande, vamos fazer aí bastante não, só que assim, ela está com mau cheiro, ela está com pulga, porque ela sai um dia, ela pegou pulga, E eu não acredito que um cão, que ele possa recuperar estando, né, aí, é, sujo, com pulgas, né, ou até verminose, entendeu, porque pulga e verminose, para mim, é a mesma coisa, porque resulta na mesma coisa, então, vamos lavar ela, Porque eu acho que com o tratamento, com ela limpinha, a gente vai ter um resultado melhor do tratamento, mesmo porque ela está ali dentro e ela está fedendo, Eu vou usar um shampoo de pulga aqui, porque ela está com pulga, né, não está muito frio aqui na minha cidade hoje, não, olha como que ela está magra, ó, Não sei se está dando para ver, lá que ela não está ficando na direção da câmera, não, por favor, ô, Fedoca, tem cachorro que não gosta de tomar banho, não, tá, Passa, por favor, volta, volta, é, e daqui a pouquinho, eu vou fazer aí um fígado, já comprei o fígado, Vou fazer um fígado, vou fazer um fígado para ela, pessoal que está passando mal aí, né, vou fazer fígado, arroz e fígado, O Salomão também está, ela tem pulga aqui, ó, ou é sujeira pulga, ela tem pulga, e também porque senão ela vai me empulgar os cachorros aqui embaixo, Eu acho que ela estava ali na escada, lá na escada, a gente pulgou lá, vou lavar a escada agulhinha-porco, né, Então, vamos acabar com as pulgas dela, que eu acho que a chance de recuperação de um animal limpinho, Mil vezes melhor do que de um animal sujo, né, Fedoca, essa cadela eu resgatei, ela já tem algum tempo, Desde o início eu desconfiei aí da doença do carrapato, se eu tivesse já, de início, para, por favor, Fedoca, De início, já começado com o protocolo aí da doença do carrapato, né, Eu já teria, ela já teria se curado, assim como o leão, né, se curou. Lembrando, gente, que nem toda, olha quanto sai na água vermelha dela, é de pulga, tá, essa é pulga. Nem todo animal se salva, não, tá, nem veterinário, nem protetor, não é Deus não, gente, tá, então, Nós somos aqui na terra um instrumento, né, de ajuda os animais, mas não é Deus não, quem salva é Deus, Então a gente faz o que pode, né, quem salva de verdade é Deus, a gente faz o possível para ajudar, né, Mas é Deus que salva. Dela eu vou fazer o mesmo tratamento do leão, que deu super certo, Vocês viram aí, ficou bonitinho, né, E vou fazer, além da medicação, né, com doxi e vitamina, A alimentação, né, gente. Ele com cerca de 5 dias, a gengiva já ficou rosinha, Ele já melhorou, né, ela, não sei. Que é com esse monte de pulga aí, não é. Vou lavar minha boca aqui, que eu sou meio nojenta. Ó, com pulga, a chance dela se recuperar, porque a pulga ela vai chupando tanto, O bicho já tá, já tá, assim, bastante debilitado, né, então, não tem nem como, tá aparecendo minha blusa aí, né. Pronto. A blusa meio larga. O problema de vídeo ao vivo é isso daí, né, alguns acidentes podem acontecer, né. Eu não sei se realmente o que tá aparecendo mais interessante, Deve ser a bumbum da capô. Em vez, eu, eu, a última pessoa que tem que aparecer aqui, gente. Não sei agora como é que tá. Vê se tá aí. Vê se tá aparecendo o bumbum dela aí. Então, vocês tão vendo que eu tô lavando, Ela tá bem suja, tá na água suja aqui. E aí eu vou passar, porque elas tão vendo, dá pra ver que tem a pulga aqui, ó. Ó. Dá pra ver na água, ó. E é que em casa não é permitido ter pulga, não, tá. Embora seria até normal, caso que tenha animal, Ter alguma pulga, um carrapato, não é de se estranhar, não, tá, gente. Mas, realmente, a pulga, Pulga e carrapato, né, tudo isso, tudo porcaria, né, só coisa completa. Então, Eu não gosto de pulga, não. Nem de carrapato. Então, Esse sabonete, porque o sabonete não tá cura, só que ele é meio... Meio duro. A palavra certa é essa? Duro. Peraí, tem que dar água até carinho aqui, peraí. Deixa só um pouquinho. Ele, assim, ele não espuma muito, entendeu? Talvez seja por causa do seu poder, né, curativo, né, Talvez que, ah, Ele não é um shampoo de tomar banho, Ele é um shampoo, aliás, não é um sabonete de tomar banho, É um sabonete De tratamento. Então, ele não espuma muito, Porque ele deve ter algum poder medicinal nele aí, né, E por isso que ele não espuma muito, não. Então, é um trabalho a mais. Não gosto de cuspir, então eu lavo minha boca. Se eu tiver ensalivando, Eu acho cuspir, Falta de educação, eu acho nojento. Né? Então, Olha, A gente vai fazer espumar bastante, Né? Essa espuma vai ficar por 15 minutos. Né? Então, a gente vai fazer o tratamento aí do, Da fedoca. A matar essas pulgas. Né, gente? Eu não usei aqui o shampoo Matakura, Mas tem. Essa blusa minha tá insistindo em me perturbar aqui, né, gente? É, que eu gostaria que aparecesse só o cachorro, Eu não tenho muita visibilidade da câmera. Né? Então, Se ele está aparecendo direito, Aí você me fala aí, Porque, Né? O que que é que é que é, doca? O banho, O banho, Vem cá, vem cá, vem cá. O banho nada mais, né, gente? Porque é uma situação, Além de cuidado, É uma situação de carinho com os animais, tá? Porque a gente faz carinho aqui, eles gostam. Tá? Ela pode não estar gostando muito, Porque uma vez que ela tá aí com a doença, né, Ela tá meio debilitada, então, Ela pode estar sentindo frio. Olha como que tá magrinha, gente, olha. É, Cerca de 95% Dos cães Que, Que eu resgato da rua, Eles vêm com doença do carrapato. Nem todos, Por exemplo, Essa doença aqui, Ela já deixa o animal debilitado, né? Então, qualquer doença oportunista, Pode matar eles, Sinomose, Pelovirose, Né? Então, porque eles, É, Diminui aí, Da causa anemia, né? E, Qualquer doença, As chamadas doenças oportunistas, Podem matá-los. Então, Esse sabonete, Ele vai ficar nela aqui, Durante um período, Né? 15 minutos. Espera aí, Deixa eu lavar minha mão. Deixa eu lavar minha perna também. Tomou aqui. Ui, Caiu aqui o... Isso aqui é o... Olha o soro. Tô colocando a água pra ela. Bom, Ela vai ficar aí com 15 minutos, né? Pra esse sabonete, Ele fazer efeito. Após 15 minutos, Eu vou secá-la. Olha, Dentro tem um secador, Que eles já destruíram um pouco também. Né? E, Após esse período, Aí ela já vai tá limpinha. Sem os... Os... Como é que chama aí os... Como é que é o nome? Sem as pulgas, Né? Limpinha, Cheirosa, Sem as pulgas, Ela vai se sentir já... Melhor. É, Eu não vou poder fazer nela, O protocolo da do Ivo Mac, Porque ela tá fraca, Então, Aplicar Ivo Mac nela, Não é uma boa ideia. Correto? E como ela tá bastante debilitada, O estado dela é grave, Então, A gente tem que se cuidar disso. Então, Eu vou usar nela, Eu vou usar o Frontline Spray, Para resolver um pouquinho, Dessas pulgas que estão nela, Tá bom? Eu não tenho muito não. Calma, Doce. Vamos virar a câmera. Tá aí, Ó, Eu usei ali o sabonete Matacura, Usei esse shampoo aqui, E ela tá amarrada aqui, Não é porque eu sou uma malvada e covarde, Não, Tá? Porque ela tem que ficar amarrada mesmo, Para não poder dar o banho, Tá? Se eu não amarrasse ela, Eu não ia ficar aí quietinha, Então, Tá aí, Sabonete Matacura, Produto pra matar a pulga, Aqui já vai sair daqui, Bem limpinha já, Já limpa, Grande parte das pulgas já vão sair, Na hora que lavar, Já vai sair, Tá? Então, Ela já vai sair mais limpa daqui, São 15 minutos, Ela vai ter que ficar ali, Não tá gostoso pra ela, Porque ela tá doidão, Ela tá passando mal, Tá, Gente? E cachorro passando mal, Sente frio. Aqui nós temos aqui, Olha só a beleza, Olha pra cara, Toddy, 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 Olha aqui, Eu queria arrumar uma adoção, Vamos lá, Responsável pra esse garoto, Porque esse garoto tá fugindo, E aqui não é seguro, Né gente? Esse daqui é o meu, Meu filho, Esse local aqui, Eu vou dar uma limpada nele, A gente vai levantar essa, Essa, Essa parede aqui, E como não tem muito gato solto, Não é problema, Agora, Essas telas aqui, Que eu queria, Fazer tipo um andador pra gato, Eu vou ver, Ai, Cai um cabelo na minha boca, Cabelo de, Tirei já, Cabelo de cachorro, Mas eu não tenho nojo, Mas essa é de gato, Né? Esse é meu doce de coco, Delicioso, Que eu vivo beijando de manhã, De tarde, De noite, E é um prazer muito grande, Poder beijar, Esse daqui nunca sara, Tá? Porque ele tem um problema, Meu gatinho, Ele tem um problema aí, De, Ele não cicatriza fácil, É o meu filho, Bem antigo, Ele tava gripado, Esses dias já consegui curar, Tá? Esse daqui, Olha pra cá, Bonitão, Todesauro, Tod, Ai, Tod, Queria arrumar uma adoção pra esse menino, Que ele já tá grandinho, Né? Calma aí, Meu filho, Aqui, Sabão em pó, Lava tudo aqui com sabão em pó, Desinfeta com cloro, Enfim, Tem que viver lavando, Né, Gente? Onde tem bosta, Onde tem cachorro, Caga, Tem que limpar, Olha aí os dois, Dá um beijo na boca, Dá um beijo na boca ao vivo, Fala assim, Eu não sou gay, Pô, Vou beijar homem, Isso é homem, Nem é seu filho, Né, Mário, O Mário não é castrado, Mas ele faz filho, Não, Porque, É tudo sem a mesa aqui, Eu não sei porquê, Ó, Olha que bonitão, Ó, Fala, Olha meu zóio, Olha que zóio que eu tenho, Olha zóio, Aqui tá o Jorge Luiz, Jorge Luiz, Olha pra cá, Olha pra cá, Olha aqui, Olha Jorge, Não bucha a orelha igual o burro, Não, Isso é um beijo, Mandei, Então, Olha o dia, Tá de sol aqui, Não tá quente, Quente não, Mas tá, Tranquilo, Já lavei, Pano de bunda ali, Falta terminar de limpar ali, Né, O serviço que a gente faz assim, Vocês não pensam que, Caso de protetor, É, O tempo todo limpa também não, Gente, É, Limpa o tempo todo, Aqui ó, Mais pano de bunda ali, Que eu lavei, Né, Lavei ontem, Já tão secos aqueles ali, Então gente, Vamos lá, Quinze minutos, Depois de quinze minutos, A gente vai tirar, Né, E, E, E vamos secar ela, Ela vai tornar outra pessoa, Manda foto aí pra vocês, Beijinho, Fica com Deus, Tchau, 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 Tchau,